Que Kizell cantou e cantou, por dias aguardando que Príncipe Niki aparecesse, até se lembrou de quando vivia livre e pulava por aí. Foi então que resolveu descer as escadas e pensou, por que não fez isso antes? Mas aí ela se enterteu com as argolinhas na escada, foram colocadas para que Kizell não escapasse da torre. E dali não conseguiria sair, era uma armadilha e novamente Kizell havia caído e Kizell não conseguia descer mais nenhum degrau, ficou apenas ali. E se passaram dias, finalmente Príncipe Niki aparece. E logo ele perguntou à princesa. O porquê ela não descia as escadas? E a princesa lhe disse que era uma armadilha e... Por ter tentado descer, estava presa ali há dias. E logo Príncipe Niki disse que iria ajudá-la.